Isso a gente prova aqui em vídeo, observa aí, mostra aí Vini Olha aqui, olha Olha ela mordendo, mostra aí Vini Olha aqui, olha Ela deu uma investida no braço, no dedo, você viu? Amigo Haroldo, você sabe que eu sou seu fã Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho Pelo protetor que você é da natureza Vai dar tempo Vamos lá Corre, cara Viu onde ela entrou aí, tu viu onde ela passou Aqui, tá aí, tá aqui Olha ela aí, olha ela aí Deixa eu pegar ela aí Peguei Só ataca pra se defender Olha Mostra aí, Vini Uma delas, uma delas pega Olha Olha Você tem que esperar, se você puxar Ela vai Se você puxar Vai rasgar os vasos sanguíneos Você tem que esperar Pra que o animal tenha O lagarto preguiça A galera acha que se esse lagarto morder Ele tem uma peçonha Ele tem uma toxina aí poderosíssima E eu vou provar isso daqui em vídeo Pra você aí da região da Paraíba aí Do sertão paraibano Que mata esses lagartos aqui Por não conhecer o animal, olha galera Esse animal não tem peçonha Colocando o dedo na boca dele, olha ele mordendo Olha ele mordendo meu dedo aí, olha Ele não tem força Volte aqui que eu estou lhe apresentando no vídeo Pra onde é que você vai? É difícil você levantar uma pedra dessa pra não ter Um, dois, três, até mesmo Cinco, seis escorpiões Amarelo Esse cara, olha O sol já começou a perturbar ele Esse cara, eu estou botando a mão dele aqui Eu vou explicar algumas coisas pra vocês Meus seguidores Que o escorpião é esse daqui O bom da gente fazer essa matéria aqui É que esse daqui Ele está cheio Ele está cheio de ovos Cadê a serpente? Deixa eu ver o cobra aí Ah, é uma micro luz e biboboco Ah, estou vendo, coral verdadeira Então galera, a cobra Trata-se de uma Microrus e biboboco Ou seja, coral verdadeira Olha que cobra linda Olha que cor linda Eu sempre tenho mostrado em nossos vídeos Que se a coral aqui na nossa região Se ela tiver a presença do branco na Na cabeça, olha O animal é sim uma coral verdadeira Haroldo Bauer é o rei das serpentes Fez com o repórter da bandeirante Do pânico E o Guilherme e o fenômeno Galera Então tá certo, então domingo Não perca Porque a matéria vai estar muito bacana Não é mesmo? Muita resenha, muita comédia Quem mais fez comédia aqui hoje Foi a gente pra salvar o dia todinho gravando Ok galera? Muito bacana, valeu galera Olá galera Olá galera que curta os vídeos De Haroldo Bauer O rei das serpentes Galera Vocês viram que acabou de entrar aqui Uma Uma serpente Com todas as características De uma De uma cobra Jararaca Uma cobra Cascavel Acabou de entrar nesse buraco aqui Uma serpente Que talvez você Seguidor do rei das serpentes Talvez Vocês Que estudam o animal Ou se é que se diz Conhecer a serpente Já deve estar se imaginando É uma jararaca Eu acho que é uma cascavel Que cobra é essa? Que acabou de entrar nesse buraco aqui Eu tenho certeza Que esse animal Vai me picar Eu tenho certeza Que ela vai me atacar Não tenho nem dúvida Quando ela se aproxima Ela já está em posição de bote lá Então eu tenho quase certeza Que ela vai me atacar Eu vou Descer a mão aqui agora Pra pegar esse animal Eu vou trazer aqui Pra gente apresentar fazendo aí Um vídeo bem bacana Da forma que eu faço aí Pra Pra os meus seguidores Deixa eu ver Ela vai atacar de certeza Quer ver? Ó Ela deu a primeira atacada Atacou Atacou a primeira vez já Mas já atacou aqui do dedo Ó Já deu a primeira investida Vou tentar pegar aqui Pronto Peguei Eita mas a minha bicha está mordendo Sua pé Mostra aqui gente Ó Ó Está mordendo do seu pé Olha aqui ó Ó A cobrinha que acabou de entrar aí Ó Ó Ó Aqui ó Ela acertando a presa No meu dedo aqui Quando se fosse No sábado Ó Ó Aqui a investida dela Pessoal Deixa você pegar isso aqui Pra gente mostrar ela furando Uma presa aí ó Ó Aí ela acertou a presa no meu dedo Ó Ó Ó Ó É Tá toda a pé Aí o dedo contigo ó Ó Ó Corta bastante a presa dela Corta bastante a presa dela é É dura pra caramba Faz Quando ele encontra uma serpente que as pessoas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ele põe a O rosto Ó Olha isso Não perca daqui a pouquinho Haroldo Bauer O rei das serpentes É daqui a pouco Aqui no sábado Aqui na fazenda Vamos lá Olha galera Esse é um calango É um dos Menores lagartos aqui da nossa região Vê que ele tá se jogando Vê aí ó Essa cobra galera Ela tem uma peçonha viu Ela tem uma peçonha Ela tá forçando aí Seus dentes Pra Pra Só assim ser feito A inoculação da peçonha A dentição desses animais É Conhecida aí da ciência por A dentição Opistógrafa O que fez esse lagarto ficar paralisado aí Quando ela soltou o animal Foi a presença da peçonha Só a peçonha Dessa cobra verde É que pode paralisar Esse lagarto Pra que ele É Não se desloque aí as carreiras Que ele é bem rápido Esse lagarto ele corre pra caramba Tá aí ó A cobra verde Acaba de se alimentar Eu tô tentando me aproximar bem lento Que ela é muito Ela é bem rápida também Se ela perceber a minha presença Ela vai entrar com a peste Na carreira aqui vai ser Pode pôr a mão tranquilo Não 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 quero pôr a mão não Fica com essa Se morder Não Coisa nojenta do porão Não é nojento porra Põe a mão aí pra você sentir Vai lá mandar um abraço pro rei das serpentes Nosso amigo rei das serpentes Aqui é uma das serpentes A toxina mais potente aqui no nosso país Se montassem Se montassem Se montassem Um ranking É Em termos de serpentes Peçonhenta Essa microns Ela ocuparia o primeiro lugar Não é isso? Pela força da toxina Só como ela injeta pouco Diferente de você pegar uma 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 Apesar da toxina ser menos potente Mas se você pegar a mesma quantidade de toxina De um bicho desse De uma 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 As pessoas também comentam que a coral estava um pouco estressada, dando bota. Eu vou fazer uma demonstração para mostrar para você que o leigo se engana com isso. A coral, ela fica tirando a cabeça. Você vai tocar no animal, o animal fica tirando a cabeça. Aí você acha que ela estava dando bota. Na verdade, ela não está dando bota. Eu sempre mostro isso. Quando você vai aproximando a mão da cabeça do animal, o animal fica... É um comportamento bem diferente da coral falsa. Essa rapidez da coral verdadeira não tem. A falsa coral é bem mais rápida e ela forma um bota. Aí você acha que ela faz aquela posição de bota e você acha que ela faz na casa. Mas esse é dela? É dela. Então, eu mostro também que esse animal dificilmente vai causar um acidente. Porque é um animal que, mesmo estando estressado, é um animal que está com a boca aberta nem dá bota. Ela não dá bota. As cores são as mesmas. Mas se você for na cabeça do animal, você vai ver que a... Agora tem uma... É. E as cores... Olha, você pega, por exemplo. Tem preto, branco e preto. Aqui tem preto, branco e preto. Preto, branco, preto. Branco e preto. Preto, branco, preto. Branco e preto igual. É, são iguais. Vermelho e vermelho nas pontas. Vermelho mesmo, certo. Em termos de cor, igual. Agora, olha a cabeça. Na cabeça, as cabeças são diferentes. É. Outra coisa, a gente está aí preso em predador. Nesse momento, a coral, a coral verdadeira passa a ser um animal que pode sim dar uma investida. Se você balançar a mão na cabeça de manhã, sentindo que o alimento dele está próximo, ela pode investir no seu dedo achando que está pegando o seu alimento. Falso coral. Ela não sabe nadar tão bem como o outro. Mas é porque ela tem uma... Agora que saiu da corrente, ela vai. Isso é a cachoeira. É o hidarapé da cachoeira da serpente. Olha lá, Juninho. Olha com outro escorpião no bico. Que é a mamãe. Que a mamãe escorpião trouxe para ele. Olha o tamanho do escorpião. A gente engoliu inteiro. Olha, esses são os primeiros escorpiões que eles estão engolindo inteiro. Por quê? Porque quando eles eram filhotes, eles comiam só o interior do escorpião. Tirava só os ovos do escorpião e se alimentava só da parte de dentro, das vísceras nesse caso. E agora já está grandinho. Já está batendo aí por inteiro. Olha o chão como é que está. Olha o chão de carcaças de escorpiões. Tudo isso aí é carcaça. Eu acredito que aqui deve ter mais de 30 carcaças também. Onde eles fizeram o abate desse alimento. Deixa eu ver se eu paro ele aqui para a gente apresentar com mais clareza, com mais tranquilidade. Ele já testou minha mão de todo lado aqui. Ele já tentou de tudo. Querendo entrar aqui na brecha. Deixa eu botar a mão aqui. Estou só trocando de mão. Porque se... Para, meu filho. Você está na sombra. Você está tranquilo. Pode parar, vá. Eu preciso que ele pare para poder a gente apresentar com tranquilidade. Só que ele não está me dando espaço. Ele não está querendo acordo comigo não. Se ele te der uma picada. Se ele te der uma ferroada. Você pode ter certeza. E se você não tiver o organismo forte. Você pode sim baixar o hospital rapidinho. E ter que ser levado aí ao surdo. Aqui é a rantouro. Aquela... A verdadeira que a gente acaba de trazer aqui para saltar. Para devolver aqui no açude. E essa aqui é a fêmea. A fêmea da rantouro. Então... Esse aqui, Juninho. Mostra bem aqui. Esse aqui é o... É o macho. Da espécie. Se eu puxar. Se fosse para eu me puxar aqui. Ele ia levar o pedaço da camisa da Xtreme. Olha aqui. Eu estou puxando. Se fosse para eu me puxar. Eu ia rasgar a camisa. Porque esse cara está apegado. Um. Dois. E... Três. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Chegou. Olha o bichão bonitão. Ela disse esse desgraçado. Está me provocando. Mas não deixou dar uma pregada nele. Que é isso. Vou fazer um balanço aqui. Para ela dar as investidas dela. Ó. Esse liquidozinho aí. Amarelo. Parecendo suco de laranja. Isso é a toxina desse animal. Como prometido para você. Ó. Eu vou degustar essa toxina. E vou lhe dizer que gosto ela tem ó. Hum. 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 Está na língua aí ó. Isso. É a toxina da cascavel. Ela. Ela não tem efeito em contato aqui com a língua. Que nem eu fiz aqui agora. O primeiro contato com a cobra mussurana. Eu vou colocá-la aqui na escada ó. Ó. Ela está bem assustada com a minha presença ó. Ó. Se você leigo não tiver o conhecimento e você encontrar um animal desse na natureza. Você pode ter certeza que o que vem na sua mente é tirar a vida desse animal. Pegar um pedaço de madeira e assim tirar a vida do animal. A centopeia. A centopeia. É. O corpo da centopeia que está viva. Ela permanece com todas as patinhas. Quarenta patinhas. Vinte de cada lado. Mais. Suas quelíceras na ponta da cauda. Completas. Ela está completa aqui. E você pode observar que a gente retirou a casquinha. A sua pele. Que permanecia por baixo da carcaça da cabeça da égua. A sensação da velocidade do bota da cobra. Pode se aproximar ó. Agora uma história que chamou a atenção de milhões de internautas pelo país. Um sertanejo destemido decidiu publicar vídeos dele caçando e manuseando serpentes femininas. O rei das serpentes. O título de rei. Haroldo ganhou de um radialista da região. Chegou a hora da gente encarar de vez a mata e tentar encontrar as serpentes. O rei das cobras aqui já falou que vai ser fácil. A gente vai encontrá-las. Com certeza. Não tenho dúvida disso. A gente vai encontrar sim. Vamos lá? Vamos começar a nossa expedição agora. A gente já está aqui. Acabei de chegar aqui, beleza? A gente vai encostar aí para a gente fazer o resgate animal. A sua língua bífida está passando, está pegando pequenas partículas de cheiro no ar e levando para os seus órgãos que já possam processar o cheiro que essa língua bífida conseguiu captar. E assim, ela não vai investir aqui. Por quê? Porque aqui está a minha botina. Aqui é a minha botina. Ela não vai investir porque ela não sentiu o calor do meu corpo. A não ser que eu pisasse, aí sim ela ia dar uma investida aqui. Mas pode ter certeza. Se você tiver com uma botina dessa daqui, você está protegido de acidentes com esses pequenos animais. Animais de pequeno porte. Filhote, cascavel e jaravaca. Olá, galera! Haroldo Bauer é o Rei das Serpentes. Hoje, nesse domingo maravilhoso aqui em cima da parede da barragem de Serrinha, recebendo aqui um monte de primos e amigos da cidade de Petrolina, Casa Nova na Bahia. Também tem aqui o Bolo, próximo a Mirandiba, no sertão pernambucano. A gente está fazendo essa presença aqui conhecendo melhor os nossos primos e amigos que sempre estão curtindo aí os conteúdos apresentados no YouTube pelo Rei das Serpentes. Essa galera passou a tomar o conhecimento da existência do Rei das Serpentes e muitos aqui não tinham conhecimento. A galera ouvia falar do Rei das Serpentes, o cara que pega serpente. Esse cara é diferenciado, esse cara mostra um conhecimento monstruoso nas redes sociais. Apresentando aí um dos animais mais temidos do mundo que é serpente. E assim a gente passou a levar o conhecimento, passou a interagir com esse público e tomamos o conhecimento que a maioria aqui são primos. Eu sempre teclei com a Miriam, não é isso? Eu conheci a Miriam que é da cidade de Petrolina e ela passou através do Instagram, não foi isso Miriam? Passou os conhecimentos que seria da nossa família e quando a gente foi buscar o nosso parentesco, né? Assim, o Matuto sempre fala assim, o nosso parentesco aqui na região de Mirandiba, no sertão pernambucano, Carnaubeira da Penha, o Bola. E aí vai para a grande cidade que é a cidade de Petrolina, onde a gente tem um público enorme. Falo isso porque tenho atendido lá no YouTube, no canal Rei das Serpentes e a galera deixa bem claro o quanto são fãs, o quanto se dedicam a assistir os conteúdos apresentados pelo Rei das Serpentes. Eu só tenho a agradecer, a minha forma de agradecer, a minha forma de passar carinho para o meu público, para os meus fãs, para a galera que curta os nossos conteúdos é essa. Fizemos um contato para se encontrar neste domingo, 29 de dezembro de 2019. A gente está fazendo essa presença aqui em cima da parede da Barragem Serrinha, porque a gente já tinha combinado desde o Natal. Semana passada a gente teve uns contatos com a Miriam e ela passou para o Rei das Serpentes que no dia 29 estaria aqui na Barragem Serrinha para a gente fazer esse contato maravilhoso, fazer esse registro bacana e deixar registrado aí para o mundo, não é isso? Só tenho a agradecer a todos vocês pessoal, muito obrigado por ter vindo para a gente se conhecer melhor e a gente vai passar esse domingo aí registrando, fazendo os nossos registros, mostrando alguns serpentes da nossa região para que a galera perca esse medo e aqueles que matavam vão deixar de matar, porque quando você conhece, você preserva. Essa é a forma de preservação que a gente tem passado e isso a gente vem conquistando milhões de seguidores por onde a gente passa, beleza? Então é isso daí galera, feliz ano novo para todos os seguidores do Rei das Serpentes, para todos que chegam a ter esse vídeo Feliz ano novo para toda a nossa família, para todos que se encontram aqui e é dessa forma que a gente fecha o vídeo. Está aí mais um belo vídeo de Aroldo Bauer, o Rei das Serpentes, para essa galera que curte essa natureza. Está valendo aí Juninho, pode parar. Aplausos 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 Aplausos